Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal o vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje estamos em um lugar muito aleatório. Mas também não é tão aleatório, porque nós vamos ter uma peça de teatro aqui. Estou aqui com a Estela. Fala, oi, Estela. Oi, gente! Madrugandos. Tudo por vocês, viu? Exatamente. Estou aqui também com o Luís. Vugo Vellon, da peça de teatro. Estou aqui também com o Maurício. Fala, aê! Figurinista, co-diretor. É a nós que está. E, galera, vou falar pra vocês onde é que nós estamos realmente. Bom, vocês estão vendo que nós estamos em um lugar cheio de lojas, com muita coisa. Estamos num shopping, mano. Estamos num shopping. Ficamos presos aqui. Presos! Acredita num negócio desse. Se acredita, meu! Se acredita. E tem os barulhos estranhos, né? Barulhos estranhos, coisas complicadas. Parece que tem gente trabalhando de madrugada. Olha isso. Ah, você está falando com um manequim. O que você está fazendo? Ei, boneca! Quer comprar uma roupinha que alguém pode vender? O meu look está melhor que o seu. Olha só! Desafiou a boneca. Desafiou a boneca. Gente, vou mostrar pra vocês como é um shopping de madrugada, porque todo mundo tem esse sonho. Conta pra eles que, ó, a gente está em busca de um banheiro há 20 minutos. Exatamente. Mas não acha, está tudo fechado. Acho que eles fecham o banheiro, acho que pra assombração não entrar, né? Caraca! Olha a escuridão que está aqui, galera. Ai, gente, que medo! Você tem medo de fantasma? De espírito, dessas coisas? Eu tenho. Você tem? Eu não acredito, mas quando me botam medo, eu acredito. Então você acredita. Mas eu fiquei sabendo, através dos seus fãs, que você é que tem medo. Eu tenho. Que você morre de medo. Eu tenho medo mesmo, sou medroso, tenho medo até de borboleta. Imagina se eu não vou ter medo de espírito. Aí o que ele faz? É verdade, eu já vi. Ele coloca o segurança pra andar atrás, entendeu? Se qualquer coisa ele corre e abraça o segurança, pula no colo de segurança. Exatamente. Bom, gente, olha só, olha só. Vou mostrar pra vocês o shopping, não inteiro. Será que a gente consegue roubar um sorvete? Ih, já quer roubar. Já quer roubar, olha só. Tá ligado, é o computador tá ligado. Isso que dá, isso que dá. Colocar uma menina toda dessa no shopping, quer roubar já. Nossa senhora. Bom, galera. É modo de falar. O que a gente veio fazer aqui, Estela? Você sabe? Aqui onde a gente tá? No shopping. Ah, no shopping? A gente veio ensaiar. Ensaiar, galera. Vamos ensaiar aqui. Que horas são? São... 2h35. 2h35 da manhã. E nós todos ensaiando aqui. É, gente. Trabalhando. Vida de ator. Exatamente. Você tá conhecendo como é que é, né? Estou conhecendo, estou feliz de conhecer, gente. Por quê? Porque, bom, a gente tinha que fazer um ensaio geral aqui e tal. Porque tava faltando algumas coisas, algumas marcações. É assim que se fala. Sim. Ele é o diretor. Ensaio técnico. Olha, a gente passou agora um ensaio técnico pra luz. Luz. Né? E pras marcações das músicas. E agora a gente vai fazer mais uns 3 ensaios corridos com tudo. Então, provavelmente a gente sai daqui o quê? Umas... Umas 5. 5 da manhã? Não, acho que não. Acho que é um pouquinho depois. Sete. Pelo amor, a gente vai direto. Ninguém sai daqui antes de terminar esse ensaio. A gente vai direto pro cafezão da manhã do hotel. Exatamente. Tá bom. Tá bom, diretor. Afinal de contas, a plateia vocês merecem. Merecem. O melhor da gente. É verdade. Tudo por vocês, gente. Nós 3 aqui. Muito carinho e cuidado com vocês. Esse aqui é o elenco do Batalha dos Mundos. Batalha dos Mundos. Batalha dos Mundos. Onde que a gente vai fazer também? 25 São Carlos. 26 Santos. Dia 2 de abril. Campinas. E, ó, vem muita mais cidade por aí, gente. Exatamente. Mas a gente não tá com a agenda completa ainda. É, e a gente ainda não pode revelar. Mas você aí, ó, fica ligado que provavelmente a gente vai na sua cidade ou próximo. Ok? É nós que tá. Agora vamos continuar mostrando o shopping. Porque, mano, você tinha essa vontade de ficar num shopping de madrugada? Eu sempre tive, velho. Sempre tive porque, tipo assim, meu tio, meu tio, ele trabalhava no shopping. Ele era engenheiro no shopping. Então a gente, eu e meu primo, a gente ia lá desde os 10 anos de idade, assim, a gente ficava de madrugada. Isso é muito massa. Eu sempre amo ver os shoppings de madrugada. Olha eu ali. Olha eu ali. Estreia. Meu Deus. Olha eu aqui. Olha eu, olha eu, olha eu. Eu estou na casa, esse cara rolando. É nóis. Estreia nacional. 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 Sensacional. Sensacional aqui em Porto Alegre, no Bourbon Shopping. Se você é aqui de Porto Alegre, mano, provavelmente você deve estar reconhecendo esse shopping. Isso é muito legal. Mas, vamos lá. Vamos encontrar esse banheiro. Sabe o que é muito doido aqui? O que? Shopping nunca está vazio assim. Você andando no shopping é esquisito demais. Você não vê uma viva alma. Não parece aqueles filmes de, sei lá, ataque zumbi. Esses caras se escondem em shopping. Isso que é estranho pra caramba, né? É. Eu estou achando melhor a gente voltar e ficar lá no nosso cantinho. Porque é sinistro e você andar no shopping. Ainda mais com esses manequins ali, olha. Nossa, dá medo ali, velho. Imagina o senhor começar a se mexer ali. Tá muito medo, velho. E olha, olha os barulhos. É, de construção, sei lá. Essas coisas são muito estranhas. Não tem nem segurança nenhuma. Olha, tem mais aqui, tem mais aqui. Olha aqui. Olha ele ali. Olha eu aqui. Dá oi pra mim. Muito massa, muito massa. Bourbon Shopping. De parabéns, velho. Muito top, hein? E vamos procurar mais banheiro aí. Porque eu também estou precisando de banheiro urgente. Bom, galera. Agora já não é mais de madrugada. Já é de dia. Porque... Que horas são? São seis da manhã. A gente acabou de ensaiar agora. E a primeira sessão aqui em Porto Alegre é uma da tarde, mano. Então o bagulho tá louco. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha a entrada que a gente vai entrar. Ó, ó, ó. Vamos entrar numa super entrada secreta. Muito doido, velho. Muito doido. Só a administração pode entrar aqui. Só que agora a gente tá entrando também. Ok? Então olha como que é um shopping por dentro. Ó. Aqui. A área restritária. Não, eu falei. Ah, você falou? É área restritária. Para quem sai até seis da manhã. Exatamente. Olha o tamanho dessa olheira. Cabe eu acho que uns trinta mendigo aqui dentro. Quer dormir? Vem aqui na minha olheira. Levou dois burros na cara. Olha, galera, elevado por aqui, ó. Muito doido, muito doido. Palominha. E aí, galera? Um só? Um pouquinho. Um pouquinho. Vambora, tá valendo. E o que a gente vai fazer agora, Pedro? Agora a gente vai chegar e vai comer pra caramba. Uma café da manhã. Um café da manhã. Muito café da manhã. Muito café da manhã. Imagina, chegava no local. Eu já tomei café. Não, tem seis horas e ponto. Hoje eu já tomei seis horas. Sai daqui seis horas e tomei café da manhã. Seis horas e tomei café da manhã. Seis horas e tomei. Seis horas e tomei café da manhã. de dia, o que que é isso, o que que é isso, meu deus do céu, o que que é isso, que cheiro de queimado, cheiro de plástico, a nossa van ali, vou entrar por lá, você vai tirar ventana galera, esse vídeo não sai hoje, esse vídeo sai depois, então, nossa como você é chique, que entrada especial, eu vou entrar por onde pelo menos, você vai bom, gente, estamos aqui finalizando esse tour pelo Shopping Bourbon, é nóis, tamo junto, like pra caramba nesse vídeo aí, tá, porque esse vídeo merece, juro, merece muito, e é nóis, velho, um abração aí pra todo mundo, se inscreve no canal, se vocês não forem inscritos, agora já estamos rumo aos 12 milhões, dá um oi, oi, gente, vamos para 12 milhões, homem de 12 milhões, é nóis, é nóis, tamo junto, não se esqueçam aqui, dia 25 São Carlos, dia 26 Santos, dia 2 de abril Campinas, então não percam, Batalha dos Mundos, a nova peça de teatro do canal, valeu!